E agora é hora da gente falar da volta às aulas na Rede Municipal de Educação aqui de Goiânia. E olha, tem novidade, viu? A presença dos alunos vai ser registrada com um leitor facial, Pathy, é isso mesmo? Explica pra gente que chique, né? Exatamente, mano. A tecnologia auxiliando aí também na educação, né? Hoje, mais de 300 escolas, né? SEMEIs, escolas infantis, escolas infantis, perdão, voltam às aulas, né? Quem vai dar os detalhes pra gente aqui é o secretário municipal de educação, Welton Bensa. Secretário, bom dia pros dias. Vamos começar falando desse reconhecimento facial, já está funcionando, qual a importância dessa tecnologia pra gente? Bom dia. Muito bom dia. De fato, hoje retorna as nossas 374 instituições de ensino aqui de Goiânia, abrangendo crianças aí de seis meses até os nossos educando jovens e adultos na Rede Municipal. E uma das ferramentas que nós iremos utilizar a partir desse semestre é esse controle de frequência via reconhecimento facial. E o reconhecimento facial é um dos módulos de um sistema de gestão escolar que nós implementamos aqui em Goiânia. Esse sistema tem como objetivo gerenciar toda a vida acadêmica, toda a vida desse estudante e trazendo ao pai também essa possibilidade de acompanhamento. Então o pai, a partir desse semestre, é um app pra ele poder acompanhar as notas, frequências, merenda, transporte escolar, toda a vida do filho, pra que também ele possa ter mais segurança enquanto o filho dele estiver em uma das nossas unidades. Agora, como que foi feita a preparação dessas unidades pro retorno às aulas? Nós utilizamos, nesse período agora de férias também, todo o planejamento da secretaria pra que as nossas unidades estivessem prontas pra receber esses alunos. E é importante dizer também que nesse semestre nós temos um, além da tecnologia que nós temos investido com o objetivo de alcançar melhores resultados na educação, nós também investimos no final do ano uma verba de quase 33 milhões também pra ampliação, reformas, pequenas construções nas nossas unidades. O que nos dará também nos próximos meses, somente pra educação infantil, modalidade de creche, acreditamos que nós iremos gerar também 2 mil novas vagas pra aqueles pais que também ficaram na fila de espera. Inclusive, essa era a minha pergunta, a gente tá aqui no CMEI Goiania Viva, CMEI, a gente sempre tem fila de espera, como que tá a situação hoje do município? É, hoje nós temos ainda um déficit na educação infantil, a nossa modalidade de creche, ela é integral, muitas capitais utilizam em tempo parcial, mas essa proposta nossa é uma proposta que tem uma adesão massiva dos pais, isso faz com que também nós tenhamos uma procura muito grande. Mas nós estamos buscando gerar novas vagas, no último ano nós inauguramos novas unidades, ampliamos unidades, nesse ano a tônica será a mesma, com o diferencial que nós estamos concluindo a licitação de 32 novas obras somente de CMEI em Goiânia. No final desse mês nós já teremos a inauguração do CMEI Vale do Araguaia, no próximo mês, Brisas do Cerrado e também Sem Bezerra de Menezes, só aí serão cerca de 700 novas vagas somente até fevereiro. E acreditamos que aí, nesse semestre, nós teremos condições de gerar mais de 2 mil vagas para atender também essa comunidade. Ainda é possível conseguir uma vaga tanto para CMEI quanto no ensino infantil? Sim, pré-escola a partir de 4 anos e ensino fundamental nós não temos déficit na educação, mas tanto no CMEI quanto na pré-escola e ensino fundamental ainda dá tempo, é só entrar no site sme.goiania.gov.br e fazer o cadastro antecipado e solicitar a vaga. Ainda temos vagas em CMEIs, em SEIS, obviamente aquelas unidades mais procuradas já esgotaram as vagas e tem filhos de pé no caso dos CMEIs, mas a pré-escola e ensino fundamental ainda temos vagas e algumas unidades de CMEIs e SEIS também. Muito obrigada pelas informações, a gente está acompanhando esse primeiro dia de retorno às aulas, Manu, já teve choro, mas a maioria está chegando aqui alegre para começar as aulas, os pais também felizes, né, porque podem trabalhar tranquilos ali deixando seus filhos nas unidades e a gente mais tarde traz uma reportagem completinha aí desse retorno às aulas, Manu. Obrigada, Pathy, agradeço ao secretário também pela participação, só lembrando que este retorno que a gente está mostrando agora é da Rede Municipal de Educação aqui de Goiânia, muitas escolas sim também já voltaram essa semana ou voltam ainda hoje, né, mas a grande maioria volta na semana que vem, então a gente já tem que ter mais paciência com a questão do trânsito também, que tudo vai voltando ao normal, vai ficando mais pesado, né.